Por que o mundo busca sustentabilidade no agronegócio brasileiro? Eu estou no Cerrado Mineiro para responder essa pergunta para você. A agricultura é responsável por 30% das emissões de carbono. Isso gera impacto no meio ambiente. Por isso, o mundo está tão preocupado com a sustentabilidade. E eu estou aqui com o Felipe, que vai explicar para a gente por que o mundo está de olho nessa agricultura sustentável no Brasil. Maravilha. Então a gente tem visto que realmente hoje as práticas agrícolas estão cada vez mais pressionando os nossos ecossistemas e não sequestrando, estocando esse carbono no solo e somente emitindo. E a gente tem a capacidade hoje e a inteligência baseada na natureza, de imitar os processos da natureza, para conseguir estocar e sequestrar esse carbono de volta para o solo. A cafeicultura regenerativa começou com a identificação dos pilares-chave, que são solo, solos saudáveis, biodiversidade, água e carbono. Então nós começamos por aí. Como é que isso e qual é a relação desses principais aspectos base para a produção de café? Então para nós da Nespresso, a cafeicultura regenerativa, ela é, primeiro de tudo, lucrativa. A palavra que nós usamos é essa. É importante que o modelo seja lucrativo para as fazendas. Nosso objetivo é garantir e perpetuar a produção do café no Cerrado Mineiro e garantir e perpetuar o futuro das pessoas que são vocês, cafeicultores e cafeicultoras de atitude. Uma das formas de implementar a sustentabilidade dentro da cadeia produtiva do agronegócio é investindo numa agricultura regenerativa. E quem vai explicar para a gente é o engenheiro agrônomo Gustavo. O que é esse novo modelo de agricultura regenerativa? Muito bem. A agricultura regenerativa é um modelo de produção que busca restaurar os ciclos naturais do ecossistema agrícola. Ou seja, antes de haver agricultura ali, havia um ecossistema natural que cumpria com várias funções, especialmente o ciclo da água. Nós tínhamos solos que tinham capacidade de retenção de água, de segurar a água por muito tempo, mesmo durante a seca, de infiltrar a água da chuva, aproveitar melhor a água da chuva. E na maioria dos solos agrícolas, hoje, a gente não tem essa condição. Nós temos muitos problemas de erosão, que justamente são um efeito da falta da capacidade do solo de infiltrar água, por exemplo. Então a agricultura regenerativa é um conjunto de práticas que se baseia no que a natureza faz, nas práticas que a natureza utiliza para restaurar o solo. Eu estou aqui agora com a Lucimar, que abriu a fazenda para mostrar a agricultura regenerativa. Como é que é esse trabalho, chamar as pessoas para fazer parte desse ciclo? Luísa, tudo o que é bom precisa ser compartilhado. Principalmente tudo aquilo que vai contribuir com a vida das pessoas, com a segurança alimentar, com o equilíbrio no meio onde nós vivemos. Vai contribuir com um futuro melhor. E por que a fazenda decidiu fazer esse investimento, participar de um projeto como esse? Diante de tudo que nós estamos vendo, de fatores climáticos ao extremo, hoje, se a gente parar para analisar, os quatro cantos do mundo têm algum efeito climático drástico acontecendo. Então, nós temos que pensar na sustentabilidade do negócio. Nós temos que pensar como que nós vamos estar produzindo o alimento daqui a alguns anos. Então, se nada for feito agora, nesse momento urgente, nós estaremos comprometendo o futuro das novas gerações. Você tem que alcançar um equilíbrio, um equilíbrio social, econômico, ambiental. Tem que ser algo que não eleve o custo, que você possa continuar mecanizando, mas de uma forma que também devolva parte da generosidade da natureza. São práticas que baixam o custo. Então, ao invés de você comprar um adubo químico, que hoje toma fortuna a tonelada, você pode plantar uma planta que pega o nitrogênio do ar e põe no solo. Então, a natureza está trabalhando e, além de fixar, é abrigo para os inimigos naturais das pragas. Você conseguiu reduzir a quantidade de insumos e químicos em lavouras? Sim. Hoje, a gente está em transição para orgânico, desde janeiro, zero químico. Então, a gente está usando esterco composto com base de nitrogênio e as plantas de cobertura, fazendo um mix, como a mucuna, a crotalária, a mistura entre adubos verdes. Tem plantas que o pólen dela aumenta o ciclo do bicho mineiro. Então, é uma praga super grave no cerrado e, se eu conseguir fazer que ele se replique mais devagar, eu estou ganhando. E tem plantas que aceleram o ciclo do crisopídeo, que é o inimigo natural. Então, é difícil a gente ver pesquisa assim. E tem. Então, isso é uma alta tecnologia. Cada planta cria um tipo de biodiversidade no solo. Então, se você tem uma maior biodiversidade no solo, você tem uma maior competição desses microorganismos benéficos com os microorganismos que causam doenças, com os insetos que causam doenças. Tem certas plantas que não vão dar muito certo com o café. O citrus, por exemplo, com o café já não daria. Eles iriam se chocar. Desequilibrar. É, se chocar. Então, a gente pode utilizar abacate, pode utilizar seringueira, madeiras diversas. Nós temos muitas madeiras no nosso país. Temos mogno africano, cedro australiano e por aí vai. Existe sempre uma dúvida do produtor que é, e a mecanização? Tem que ser muito bem planejado. Por exemplo, essa área que foi plantada abacate, aqui da Gama Café, no meio da lavoura de café, é um lote de café especiais. Eles colhem à mão. Então, nesse caso, a mecanização não é tão prejudicada. Se for uma área de café que é colhido mecanizado, aí você tem que ver os pontos estratégicos para plantar as árvores. Você pode alargar uma rua a cada 30 metros, digamos, e você plantar uma linha só com árvores. E aí você tem mecanização total. Outra forma é plantar nas curvas de nível e outra forma é plantar em pontos-chave da propriedade, por exemplo, onde tem vento, incidência de vento, que o vento prejudica muito a produção, leva a água embora. Você vai ter uma melhoria no microclima. A arborização reduz muito os estresses da planta por vento, por seca e também pode servir para controlar a geada, por exemplo. Tem estudos que mostram que a arborização é eficiente na prevenção a geada, por exemplo. Olha só, Gustavo, eu acho muito interessante porque a gente acaba quebrando um certo paradigma e mostrando que a sustentabilidade realmente traz resultado, tanto na eficiência social e ambiental e como econômica. Na medida em que a gente consegue fazer manejos em que a gente resgata essa natureza, mas a gente consegue também trazer um equilíbrio, reduzir a quantidade de insumos, de agroquímicos e ainda melhorar todo esse ecossistema e fazendo de forma que seja mecanizado também. Tem vários relatórios dos dados climáticos do IPCC que falam sobre como o ser humano tem contribuído para o aumento das mudanças climáticas. E um dos grandes fatores é a energia, então a queima de combustível fóssil e a segunda maior é a agricultura. Então a agricultura tem um papel fundamental para a gente conseguir equilibrar essa quantidade de carbono que a gente está emitindo e a única maneira da gente fazer isso é através de trazer esse carbono de volta para o solo e a cobertura de biomassa no solo é fundamental para a gente recuperar essas áreas que hoje no Brasil já tem 130 milhões de hectares degradados por conta de pecuária, de baixíssima produtividade e de outras práticas de monocultivo. Aqui nós temos uma produção de palhada. Aqui tem mais 10 toneladas por hectare de palhada concentrado na linha do café. Ou seja, aqui nós temos uma ciclagem de nutrientes acontecendo, né? Temos um conforto térmico no solo, mantém umidade no solo, mesmo no período seco. A temperatura do solo é muito menor com a palhada lá do pé do café, né? Ou seja, a temperatura do solo é menor, a planta consegue crescer melhor, tem mais umidade. A gente viu uma diferença de 13 graus, né? Enquanto na área de solo coberto estava com 19 graus, enquanto na área de solo exposto é 82. Então essa cobertura de solo que a gente vê aqui com essa palhada, ela é uma riquíssima fonte de nutriente, né? Para a gente conseguir usar um fertilizante natural regional, né? E o que acontece? Você tendo esse tipo de material como cobertura para o cafezal, você consegue diminuir o custo de insumos agrícolas externos que os agricultores são muito dependentes, né? Então isso você consegue ajudar o agricultor a diminuir o custo dele de produção, e você aumenta a rentabilidade por hectare por ter uma produção mais sustentável a longo prazo. A partir de 10 toneladas por hectare já é eficiente para proteger a atividade biológica do solo. Tem várias opções de plantas de cobertura. A braquiária é uma das mais eficientes aqui para o cerrado. Ela cresce bem nos solos do cerrado. Até tolera seca, por exemplo, essa daqui a gente está em agosto. Foi plantada em fevereiro, que é fora de época. E ela aguentou até agora verde. Ou seja, ela estava fazendo fotossíntese. Estava trabalhando o solo, né? Agregando o solo. A agricultura regenerativa é lucrativa. O primeiro fator é a questão da diminuição de custos de insumos externos, né? Então ao diminuir o uso de fertilizantes, de pesticidas, dos agroquímicos, você consegue ter uma diminuição desse custo e isso impacta na conta final do produtor. O segundo fator é a questão da diversificação. Então você sai da perspectiva de monocultivo e você traz outras espécies que possam gerar e diversificar essa renda do produtor. O terceiro fator é o pagamento para os serviços ambientais, o PSA, que é a questão do carbono, que a gente consegue acessar crédito de carbono. Como funciona isso? Então, hoje o mercado de carbono tem cada vez mais feitos projetos, principalmente num programa Red Plus, para gerar créditos para projetos de reflorestamento. A gente faz um trabalho de monitoramento de emissões de gases de efeito estufa, de carbono, para a gente conseguir ver o quanto de emissão e de sequestro que as propriedades estão emitindo. Através desse monitoramento, a gente consegue ter esses dados por hectare e a gente consegue acessar crédito de carbono no mercado como um marketplace da Rabobank, que a gente conseguiu acessar um crédito de 20 dólares por tonelada. E o Rabobank comercializou isso para a Microsoft. E a gente consegue acessar esses créditos de carbono para a agricultura regenerativa como um incentivo para produtores fazerem a transição. E aí o produtor que está lá já quer saber, como é que eu posso participar de um projeto assim? Então agora a gente está criando um cluster, um portfólio de produtores que estão buscando essas tecnologias e a gente criar realmente uma rede forte no Brasil para tornar o agro-brasileiro cada vez mais regenerativo. Eu falo muito que toda fazenda a gente tem que ter uma sócia, senão não dá certo. E quem que é essa sócia? A natureza. A gente tem que ajudar a natureza a nos ajudar. Então esse que é o ponto principal. E você parar para pensar nisso, pesquisar é demais. Do que você apenas ver preço, né? Esse adubo custa tanto, esse tanto. Agora assim, meu, que planta que eu vou usar? Quando que eu planto na última chuva para ter uma adubação de inverno? Isso é muito gostoso de pensar e rentável. E como se sente fazendo parte desse projeto? Feliz, muito feliz, orgulhosa. Não saberia descrever o quanto eu tenho orgulho desses projetos, o quanto eu tenho orgulho de receber as pessoas e mostrar tudo isso que nós estamos fazendo. Poder incentivar outros a caminhar conosco, né? E deixar aí todos nós juntos, somando força, um bom legado para o futuro. Vamos disseminar a agricultura regenerativa no Brasil. Para o futuro das novas gerações. E pra ele queira descobrir agora né, você pode interessar ao modelo deDD-ocause. Vamos fazer isso. E você tem passado, pra ele 냄새 livres.